Oi gente, bom dia, tudo bom? Gente, eu estou aqui, muito indignada, porque se tem alguém que me conhece, eu sou do canal Oxente do Sinha Barros. Só que assim, gente, eu fui falar das três irmãs Cajazeira, aquelas três Oxente lá do Cariri, eu fiz um vídeo falando sobre elas. Vocês não acreditam detonar o meu canal, detonaram. Eles conseguiram tirar o meu canal da minha plataforma, eu não consegui mais recuperar o meu canal. Tudo porque eu falei das irmãs Cajazeiras. Gente, eu não falei mentira nenhuma. Outra coisa, me ameaçaram assim, olha, de tudo, de tudo. Porque quando ameaçam só a mim, eu fico fria, eu fico gelo, dá pra gente aguentar. Agora, no momento que começam a ameaçar a integridade da sua família, da sua casa, daí você tem que pensar e parar um pouco, né? Só que nesse meio tempo, eles detonaram o meu canal. Não sei como tirar o meu canal do ar. Eu não consegui mais botar o meu canal na plataforma. Gente, eu tava tão feliz, tão feliz, porque já faz uns quatro ou cinco meses que eu tinha feito o meu canal. Fiquei tão feliz, porque consegui ser inscrito, gente, ser inscrito, eu tava muito feliz, tá? Só que assim, detonaram o meu canal, mas como eu sou insistente, eu fiz outro canal. Resenhas da Amadu, resenhas da Amadu. Quem gostar desse meu vídeo, vou fazer vários outros vídeos. Quem gostar do meu vídeo, dê seu like, curta, se inscreva, me dê essa força. Porque roubaram o meu canal, destruíram o meu canal. O meu canal era Oxente Dulcinha Barros, mas agora é resenhas da Dulce. Resenhas da Amadu, resenhas da Amadu, tá? Tudo isso porque eu falei da... Aí eu estive olhando, comecei a ver vídeos no canal, nos canais. Muita gente tem a mesma opinião minha, que chama elas de relaxada, de porcas, que... Aquelas casas imundas de... A casa de uma delas até que é bem limpinha. Mas a piloto mesmo, a que manda... Porque ela não dá a cara pra esculhambar comigo, com outras aí. Mas ela manda as irmãs mais fracas, as mais fracas. E daí ela... Teve um vídeo aí, que disseram que ela cobra pra dar rouba, pra ajudar as outras pessoas. Cobra sim. Se vocês forem lá naquele canal Oxe Maninhas... Porque fizeram mais um canal, né? Das três. Oxe Maninhas. Nesse canal, ela diz, ela diz que cobra. Mas ela tá com quase oitocentos mil inscritos, porque muita gente deu essa força pra ela. Ela não dá. Agora vocês me digam. Se... Ai, porque eu sou humilde. Humilde é quando a gente também... Eu fui ajudada. Então eu vou ajudar, meu Deus. Eu vou ajudar. Ah, se intrigaram com as primas dela, porque não quiseram dar... Fazer uma propaganda do canal das primas delas. Agora fica... A mais velha, agora, começou a ostentar. Ela começou a ostentar. Porque vai comprar um carro, porque vai mandar botar silicone. Esse negócio de silicone aí tem nesse... Fizeram as perguntas pra ela e perguntaram se ela pretende botar silicone. Ela disse que pretende, que é uma das metas dela pra esse ano. A outra, fazendo lá a festa, querendo imitar o Carlinhos Maia com o girassol. Um monte de gente. Ai, por quê? Girassol? O girassol é só do Carlinhos? É, é só do Carlinhos Maia. Quem inventou? Ela inventou de fazer girassol. No canal anterior, eu disse pra vocês que ela teria comprado um monte de papel crepom pra fazer o girassol. Vão lá no canal dela e vejam a porcaria que ela tá fazendo. Ela vai escolher a barra. Pô, compra então... Compra um monte de florzinha de girassol. Que é baratinho. Vai nesse bazar e compra um buquê grande. Uns três, quatro buquês de vídeos. Quer... Quer aparecer? Ai, por que eu não peço? Pede sim. Pede sim. Vocês olhem aí na descrição do canal delas, que elas dão o número da caixa dos Correios lá. Se você quiser mandar alguma coisa pra mim, envia pra esta... Lá pra caixa do Correio. Não é pedir? Claro que é pedir. Agora, por que que as três que tão ganhando o tribem do YouTube, por que que em vez dela tá se exibindo, fazendo outras coisas, por que que as três não se unem e não vão mandar furar um poço de água lá no sítio? Mandar botar uma bomba? Agora, elas pegam um coitado, um burro que tem lá, louco de fome, tocam uma trouxada de roupa, um monte de roupa, vai elas tudo de... Andam não sei quantos quilômetros pra lavar roupa lá numa bica. Quando elas voltam, além de trazer aquelas roupas tudo molhadas, porque a roupa molhada pesa o dobro. Por que que em vez delas pegarem aquelas... Pegam um monte de garrafa de pet, pra trazer garrafa d'água pra casa, pra beberem, porque a água aqui é a única água que elas têm, aquela da cisterna. E não tem água pra beber. Por que que não mandam furar um poço lá no sítio? Botar uma bomba? Sai muito mais barato do que uns peitos de silicone. Sai muito mais barato do que um carro. O carro deixa pra depois, gente. E eu vou dar em cima mesmo. Vou dar em cima mesmo. Vocês me ajudaram a chegar a ser inscrito. Eu espero muito que vocês me ajudem a recuperar os meus inscritos. Vocês me desculpem se eu fui desaforada com elas, mas é que elas merecem. Muita gente foi de acordo comigo pelo que eu falei. É que chegaram até apagar o meu vídeo. Apagaram. Gente, apagaram. Se vocês vissem as ameaças que eu recebi... Teve uma que foi olhar um vídeo meu... Que eu tinha feito... Gente, porque assim, ó... Ai, porque essa velha... Eu tive 20 anos, gente. Eu tive 20 anos. Tive 25, tive 30. Tomara Deus você chegar com 63 anos com a cabeça que eu tenho. Com o pensamento que eu tenho. Com a coragem que eu tenho de lavar, passar, cozinhar, cuidar de neto, cuidar de cachorro. Tomara Deus. Aí eu fiz uma... Nos vídeos anteriores, gente, eu fiz um vídeo de make. Mas assim, ó... Eu queria incentivar pessoas da minha idade a passar um batom, a fazer uma maquiagem. Eu não sei fazer maquiagem. Nem quando eu era nova, lá em Fortaleza, que eu saía, que eu passeava. Eu nunca fui de estar me maquiando. Mas quando a gente envelhece, a gente tem que melhorar um pouco. Eu passo, de vez em quando, um batonzinho. Hoje, pinto o olho. Mas ninguém, ó... Um monte de gente fazendo sobrancelha, artífice, eu não faço. Aí essa criatura botou assim, ó... Cheguei. Aí, botou lá no comentário dela, o vídeo é esse que eu fiz a make. Ela disse, ô velha feia, deixa pra tu te maquiar quando tu morrer. Eu digo, não, minha filha. Eu quero... Eu quero ir bem maquiada. E não pense que eu tenho medo de morrer, porque eu não tenho. Porque ninguém veio pra semente. Ninguém veio pra semente. Se você tem 20, 25 anos, 30, que eu... Não deu muito pra ver a cara dela lá no... Eu também já tive sua idade. Agora, você acha que sua mãe, se tiver 60 anos, já tá dobrando o cabo da boa esperança, já tá na hora de morrer? Então, peça pra Deus não chegar aos 60 anos. Morra antes. Morra antes. Essa gente pensa... Vocês que são da minha idade, vocês que têm 40 anos. Gente, todo mundo vai chegar, se Deus quiser. Todo mundo vai chegar aos 60, aos 70, aos 80. Eu conheço gente que tem 90 anos no bingo. Eu já falei pra vocês que eu gosto de bingo. Tem gente com 70, 80 anos que vai no bingo. Bem maquiada, bem penteada, bem vestida, dirigindo. Idade não é a hora da morte, não, mulher. A idade, a morte chega... Na hora que aquele paizinho do céu quer... Na hora que aquele paizinho do céu quer... Agora, procure respeitar os mais velhos. Procure pensar bem. Ah, eu vou chegar nessa idade. Se você tiver... Tomara, Deus, que você chegue aos 60. Seus filhos casados. Graças a Deus, minhas filhas são bem casadas. Tem uma que mora em Portugal, que tá muito bem de vida. Graças a Deus. Tem um neto. Tem... Aqui, ó. Eu sou feliz. Eu sou feliz com meus 63. Eu vou fazer 64. Eu tenho fé em Jesus que eu vou fazer 70. Com essa cabeça que eu tenho. Então, você, menininha, que acha que maquiagem... Pra pessoa velha é só quando morre... Não se preocupe, não, que você vai chegar na minha idade. E tomara, Deus, que você, quando chega... Quando fizer 60 anos, você lembre de mim. Você lembre de mim. Diga, pô, eu tô com 60 anos hoje. A minha cabeça ainda é uma cabeça que eu poderia ter 40, 30. E eu falei pra aquela senhora que ela tinha que se maquiar quando morrer. Será que você, então, quando casar, começar a desabrochar filho e filho, vai se entregar? Ah, eu nunca me entreguei, querida. Nunca. Tenho 63, mas olha só. Pouca ruga, graças a Deus. Minha testa... Nunca vi... Não faço nem creme. Pescoço inlegal. 63 anos. 63 anos. Gente, eu não vou ter já 12 minutos esse vídeo. Eu não quero te domar muito do tempo de vocês. Mas é isso. Vocês que tiveram, foram inscritos no meu canal, tiveram a delicadeza de me dar o seu voto de confiança. Por favor, torne a se inscrever no meu canal. O meu canal era Oxente do Cinha Barros. Eles detonaram com o meu canal, mas como eu sou teimosa, eu fiz outro. Resenhas da Madu. E eu não vou calar a boca. Amanhã eu tenho novidade. Só de mal, agora eu vou, todo dia eu vou postar canal. Tá, meu amor? Um bom fim de semana. Assim, ó. Que essa semana que comece agora pra todos seja maravilhosa. Tudo de bom. E não deixe se abater. Quem tiver feito com você o que fizeram comigo, Vá de novo, em frente de novo. E é isso aí. Deixe seu like, se inscreva, curta meu canal e um forte abraço pra todo mundo.